Desde 2018, nossa parceria foi solidificada durante esses anos com muito esforço, muito trabalho, muita confiança. O Grupo Previx é uma empresa que terceiriza serviços, tais como segurança armada e desarmada, controle de acesso, portaria, limpeza, além dos outros serviços de segurança eletrônica. Portanto, a empresa que vende serviços, ela tem que ter a preocupação com pessoas, porque ao final de tudo, ela vende serviços pessoas. Então, a gestão do pessoal é de suma importância para o sucesso de uma empresa prestadora de serviços. A importância do RH e do Departamento Pessoal numa empresa prestadora de serviços, que terceiriza mão de obra, é de suma importância. Por quê? Porque tudo relacionado ao trabalhador tem que estar documentado, tem que estar muito bem documentado. Vou dar um exemplo prático. exemplo, uma ação trabalhista, em que o trabalhador requer horas extras, intervalo, um exemplo prático, para o dia a dia. A empresa, ao receber essa notificação, ela vai ao seu Departamento Jurídico Interno, e o Grupo Previx tem um jurídico interno, ele processa essa notificação, passa para o escritório, o escritório devolve essa notificação já para o RH, Departamento Pessoal, solicitando toda a documentação necessária para elaboração de defesa. Assim, a importância de ter esses departamentos muito bem alinhados com o jurídico interno e com o escritório de advocacia que faz o contencioso, é de suma importância, e é isso que faz o Grupo Previx. Uma empresa nova, porém evoluindo constantemente, aprimorando seus processos, melhorando, inovando e trazendo novas visões sobre a administração, gestão de pessoas, e é isso aí, é o que faz o Grupo Previx uma grande empresa. E pessoal, a gente vai continuar o nosso trabalho, essa só foi a primeira apresentação durante os meses, sequência, nós vamos fazer novos vídeos, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais, agradeço demais ao Grupo Previx também pela oportunidade de falar do meu trabalho e da empresa Grupo Previx.